Química vacilidade Recaçai Ai Jesus Ai Ai Oi Vimos aqui para te adorar essa noite Nos do mundo vieste da terra Pra que eu pudesse te Espera aí que deu errado aqui irmão Ai Jesus Calma que é ao vivo E eu te digo Alguém disse Ele não pira Na terra do Okanito Eteru Okanayoto Okanayoto Okanokotito Okanokotito Okanokorukata Eu senhor te digo O Japão é meu E Nagoya pertence a mim Atacataitekete Alguém disse Ele não vota mais Of the king The power The man The best His king The fairy Fire Que is my América tá na minha mão E eu abro a fronteira Olha que eu quero Okanokataiatuateca Canoa raio Nagoya é nossa Hein Nagoya é nossa Meu irmãozão Já vem se inscrevendo no canal E deixando aquele likeão no vídeo Comentando e compartilhando O que é isso é importante Para o conhecimento do nosso canal Você que gosta E que valoriza O meu trabalho Beleza Ó Link também na descrição Do grupo do zap Tem também o link Seu certificado Venha fazer seminário Comigo Pastor Carlos Alexandre Costa E vamos ao Vídeo de hoje Que é Os piores E mais engraçados Conselhos Amorosos Exatamente Os piores E mais Engraçados Conselhos Amorosos Hein Você tá pensando Que é só o pastor Cláudio Duarte Que sabe dar Conselho Conselho Amoroso Não Não O mundo gospel Principalmente No meio Dos penteca Tá cheio De coach Do amor Exatamente Lembra Melzinho Do amor Hein Hoje não vai ter Melzinho Vai ter só Conselho Mas você sabe Eu vou ter que usar O heresiómetro Porque segundo a produção São os piores Conselhos Entretanto Os mais engraçados Que você poderia imaginar Então vamos lá Vamos direto Aos vídeos Vamos direto aos assuntos Vamos direto O heresiómetro Porque você sabe Aqui sempre é assim Já estou munido Aqui do heresiómetro Nível divino Hein Nível divino Vamos ver o que temos aqui Então Prepara hein Prepara Chama a mozão Chama a mozão Pra ver o vídeo Junto hoje Hein Tem testemunho Tem de tudo Chama a mozão Chama a mozão Pra ver com você Vamos ver o que tem Aqui hoje Então vai Tudo que eu pedi Pra Deus Veio tudo o contrário Tudo o contrário Eu pedi pra Deus Um homem magro Alto Desse homem que pintei O cabelo pra trás Eu acho muito bonito Grisalho Irmã do céu Mas veio um trem Dessa grossura Dessa grossura Trabalhava numa casa De recuperação Um dia eu tô vindo Do meu Eu dava aula lá no Curitiba 3 Eu morava no Jardim América Eu tô vendo Tem que vem no trem Que atravessa na rua Parece que Eu botei meu rosto Pra fora E disse Senhor O Senhor Diz que me ama É isso aí Que o Senhor tem pra mim Irmã Do nada Deus levantava vaso Que eu nunca vi Na minha vida E dizia pra mim Eu que escolhi Eu escolhi Irmão E pensa a luta Jacó lutou com o anjo Pra receber uma bênção Né E eu lutei Esse mesmo é Olha Eu Saio bem que é o ditado Né Sempre vai ter Um chinelo velho Pra um pé cansado Sempre vai ter Às vezes é assim mesmo Varão Às vezes O que tem É o que tem Às vezes você tá Tá orando Meu amigo Mas tua cara Não ajuda Às vezes você tá Aí Senhor Eu preciso De uma varoa Mas tu é feio Pra raio Varão Não dá um tapa Nessa cara Não passa na academia Pra dar uma malhada Melhorar a aparência Joga a barba Nessa cara lisa Faz alguma coisa Reage Profeta Faz alguma coisa Porque senão Dá ruim Fica ruim O negócio É o que Deus Enviar Varão É Varão Não vou falar Das varoas não Mas tem umas irmãs Bem torta Também Tem umas irmãs Também Olha Varão Entrar na guerra Na peleja Literalmente Então é O que Deus Mandar Deus Deus sabe O que tá fazendo Quem tem mais aqui Então vai Play Tem gente que passa Meia hora no espelho Não adianta Quem é feio É feio Quem é bonito É bonito Aleluia Porque tem rapaz Feio E rapaz bonito Tem homem Feio E tem homem Bonito Tem mulher Feia E mulher Bonita Olha Meia hora no espelho Mas é verdade Varão É verdade Varão É verdade Ó Se você tiver Um dinheirinho Claro Sobrando Cara Investe na tua aparência Investe Investe Varão Investe Vai morrer solteiro Ou Ou Sempre vai ter Um chinelo Velho Para um pé Cansado É feio Irmão É feio É feio Não tem jeito Tem que dar um tapa Nesse cabelo Vai ter que dar uma caminhada Corrida Vai mano Vai para a academia Dá um jeito Não tem jeito Não tem jeito O que não tem jeito Tem que mudar E aí tem custo Não tem jeito não Aparece Ficar bonito É caro Joga um cílio Nesse olho Aí minha irmã Pelo menos Dá maquiada Joga um reboco Nessa cara Para ver se a coisa anda Vamos ver o que tem mais aqui Então Vai play Tem uma fábrica de cuecas Se eu te doar uma quantidade Você daria sem cuecas Olha querido Não dou com cueca E nem sem cueca Agora você Que tem que me responder Se tu dá com Ou sem cueca O palhaço Deus revelou algo Muito forte Para o missionário Alas Isso agora Isso aqui é muito sério Ouve só Brasil Deus me revelou Você ir naquele lugar Sendo o homem Para a gente agachar Não vai Que você ir Deus vai te matar Caraca Esses caras são demais Genial Não pode também Não pode também Isso aí É Não pode dar mole Não Ir para a mata fechada Essas coisas são esquisitas Não precisa ir a esse extremo Vamos ver Falaram que o último conselho aqui É aquele que você está precisando Foi o que a produção falou Que é esse conselho aqui Que muito varão Está precisando Para aplicar no TIRG Como faz o idioma Vamos ver o que tem aqui Então vai Não é só trepar não Você tem que fazer amor Trepar não Chega de trepar Viva amor Trepar não Trepar é coisa do passado Agora é tempo de fazer amor De viver o amor mesmo Amado e amada Gente se for para me viver As afetividades e sexualidades Tem que ser assim Se não for assim Eu não quero Se não for desse jeito Durante nove horas Durante nove horas Todo dia eu não quero E tem que ser assim Com muitos beijos Com muitos abraços Com muitos afagos Com muitas declarações de amor Com muitas declarações Aos ouvidos Aqueles abraços fortes Aqueles beijos de língua Suculentos Irmãos O orgasmo Ele acontece antes do ato de penetração Se você viver essa experiência Se você viver essa experiência O orgasmo acontece Antes de você viver o ato de penetração Você fica naquela loucura Naquela coisa assim Segurando o negócio Segurando o orgasmo Para que não aconteça Rapaz Eu vou te falar uma coisa Eu quero que aconteça comigo Vinte vezes Enquanto você fica segurando Para viver uma vez Você é tão bobo Você é tão bobo Que você fica segurando Para viver o ato Uma vez Para você ter um orgasmo Para que o orgasmo aconteça Uma hora Deixa de ser burro Eu quero que seja Como uma mina d'água Eu quero que seja Como uma mina d'água O tempo inteiro ali O tempo inteiro acontecendo o orgasmo O tempo inteiro acontecendo o orgasmo Eu quero que aconteça desse jeito Se não for assim Para mim não está bom Eu vou surpreender muito ela Todo dia Todo dia eu quero surpreender ela E eu vou ter que ter uma cama Bem reforçada Aquela cama de uma madeira Assim daqueles pés de madeira Bem grossão Bem grande E assim Para ter que ser Dessa largura Porque senão Não vai aguentar Não vai suportar Porque eu vou brincar Eu gosto de brincar Eu gosto de cuidar Eu gosto de cuidar Eu gosto de me descartar Eles briscãozinhos Eu gosto de fazer muito carinho De fazer muito caro Eu sou muito carinho Eu sou muito carinhoso Eu sou romântico Carinhoso Eu sou criativo Dinâmico Versátil Doce Fogoso Vervoroso Doce Selvagem Eu sou assim Doce Selvagem Porque eu sou um homem doce Eu sou um homem tranquilo Sossegado Mas também sou bravo E esses homens que são Doceis Que são bravos ao mesmo tempo São homens Que tem docilidade Mas que tem selvageria também E eu sou bem assim E eu sei que eu sou assim Então eu vou misturar tudo E dar um tempero gostoso Dar um tempero intenso Muito verdadeiro Aquele momento forte Aquele momento único E assim Estarei eu oferecendo O meu melhor Para a minha pessoa Para a pessoa da minha vida Eu digo para você Não tenha medo de ser versátil Não Porque o versátil É muito melhor É muito melhor Do que o homem machoxô O machoxô Não faz tudo Enquanto o versátil Já faz tudo Tudo Enquanto o machoxô Não faz tudo Não Ele é tão macho Que não faz tudo Não Ai Nem me toque Não me toque Não me toque Enquanto o outro Fala Sim Vamos Vamos Estou pronto Vamos lá Vamos agora O outro O versátil Ele está pronto Para enfrentar qualquer coisa Quanto mais você deixa acontecer Mais Deus vai te dar Deus vai te dar Irmãos Eu aprendi uma coisa Na evangelização Eu aprendi como evangelizador Que quanto mais eu dou Aquilo que Deus me dá Mais Deus me dará Não tenho o que falar Pastorzão aí Deve estar na Fome do rato Né Tá empolgado Pastorzão Nove horas Mentiroso A indústria Tá perdendo Um ator Muito performático Nove horas Rapaz Tá igual As fontes Lá da samaritana Jorrando Poço de jacô Quer jorrar 24 horas por dia Calma Rapaz Acho que Estou empolgado Ih rapaz Os caras agora Estão atacando de tudo Profeta Sexólogo Ator Ator Ai meu pai Mas Tem audiência lá Provavelmente Então Merece Se a audiência dele Tá precisando Desses conselhos É porque Merece O TIRG Tá meia bomba É rapaz Pomba da irmã Já não voa Tá ruim O negócio Ah meu pai Eu falei Eu falei Os piores Os piores E mais engraçados Conselhos amorosos Eu falei Eu disse antes Muito obrigado Por terem assistido A mais um vídeo Neste canal Um beijão A todos Deus abençoe A sua casa A sua família A sua vida O seu ministério Fiquem todos Na paz Do Senhor Jesus Tchau, tchau Tchau, tchau